Existe uma forma relativamente simples de se determinar especialmente a direção e o sentido do campo elétrico existente em uma certa região do espaço, fazendo uso do conceito de linhas de força. O que são linhas de força? Temos aqui um conjunto de linhas de força. Temos linhas, linhas, linhas. É isso. Mas observe-se que existe aqui também um vetorzinho, uma seta, melhor dizendo. Dada as linhas de força, eu posso saber em cada ponto do espaço qual é a direção e o sentido do campo elétrico. Porque aqui se estabelece como convenção de que o campo elétrico neste ponto é tangente a essa linha por esse ponto e o sentido é determinado por essa flecha aqui. Portanto, eu sei a direção, que é a tangente, a linha de força e sei o sentido também. O módulo, bom, o módulo aí já é pedido demais. Não dá para determinar o módulo com muita precisão. No entanto, se estabelece como convenção de que quanto mais próximas forem as linhas de força, tanto mais intenso será o campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui, por exemplo, tem uma intensidade maior do que o campo elétrico aqui. E o campo elétrico lá na frente tem uma intensidade menor. Veja que aqui as linhas de força são mais espaçadas. É claro que não estamos aqui determinando analiticamente o módulo. Mas a gente sabe que quanto mais próximas as linhas de força, mais intenso é o campo elétrico naquela região. É uma convenção. Mas, de qualquer maneira, isso ajuda bastante. O campo elétrico é tangente em cada ponto as linhas de força. Ou a linha de força que passa por aquele ponto. É útil isso para visualizar. Note-se que dá até mesmo para a gente fazer experiência simples de tal forma a visualizar, porque nós não vemos as linhas de força. Assim como não vemos os campos elétricos, magnéticos. Como já disse, isso é uma limitação dos órgãos dos sentidos. E como eu disse também, isso é bom. Senão, teríamos tudo muito poluído. Muito bem. O fato é que o campo elétrico é sempre tangente à linha de força. Tem sempre a direção dessa seta, o sentido indicado por essa seta. Então, eu sei a direção e o sentido. E o módulo, mais ou menos. Eu tenho uma ideia do módulo. Só isso. Da intensidade do campo elétrico. Então, o campo elétrico aqui, vamos chamar, poderíamos chamar de E1. Aqui é E2. Aqui seria E3, o campo elétrico. Num outro ponto. A mesma coisa poderíamos fazer para essa outra linha de força. Muito bem. Esse é um dado importante entender como extrair informações a partir das linhas de força. E muitas vezes a gente desenha as linhas de força. No entanto, a partir delas, são linhas apenas, eu tenho uma ideia do módulo e eu sei a direção e o sentido do campo elétrico em cada ponto. Existe mais uma coisa curiosa a respeito das linhas de força, que é a seguinte. Sendo o campo elétrico, dado por menos o gradiente do potencial elétrico, pode-se mostrar, pode-se mostrar. Não é o caso, porque isso é que envolve questões envolvendo geometria diferencial. Mas o fato é que isto aqui indica que para uma superfície, digamos, V igual a V0, a superfície equipotencial, V igual a V0, este campo elétrico, ele é sempre perpendicular a esta superfície. A esta superfície. Consequentemente, as linhas de força, as linhas de força, são sempre perpendiculares às equipotenciais. Portanto, dadas as linhas de força, nós podemos sempre traçar equipotenciais. Esta aqui é uma superfície equipotencial. Essa outra aqui é uma outra superfície equipotencial. Veja-se que ela é perpendicular às linhas de força em cada ponto. E é isso que é importante. De forma que eu posso ter várias, infinitas, equipotenciais. Veja que o que é importante é que neste ponto, essa superfície seja perpendicular às linhas de força. Tenho, portanto, várias superfícies equipotenciais. E as linhas de força são sempre perpendiculares às superfícies equipotenciais. Então, esta é uma coisa que é importante do ponto de vista da visualização. Nós vamos agora nos dedicar a alguns exemplos e também os exercícios. Em casos em que eu conheço as linhas de força e determino as equipotenciais ou nos casos em que eu conheço as equipotenciais e a partir delas eu determino as linhas de força. Uma última observação em relação a linhas de força é que linhas de força sempre começam de cargas positivas. E elas terminam, usualmente, em cargas negativas. Muito bem. Vamos, então, uma vez definidos esses conceitos, tratar alguns exemplos. Obrigado. 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 Obrigado.